Para não morrer queimado Queira, dentro do meu coração Eu peço que mande chuva Mas não é chuva do céu Quero chuva de carinho Da morena cor de mel Minha santa protetora Que sempre me atendeu Aprenda por caridade Mas este pedindo bem O suspiro é a fumaça Que sai do peito em chama O pranto é o sangue da alma Que em meu rosto derrama Por amar quem não me ama Eu vivo soprendo assim Só não morreré por ela Se ela voltar para mim Minha santa protetora Que sempre me atendeu Atenda por caridade Mas este pedindo meu De nada Minha santa protetora Que sempre me atendeu Que sempre me atendeu Su constitu as moitas Minha santa protetora E eu tome Minha santa marchou Minha santa marchou Obrigado.